E aí galera, boa tarde, são 5 horas da tarde, hoje dia 11 de fevereiro de 2015, estamos saindo aqui de Piracicaba, estamos aqui na rodovia do Açúcar, quero me retratar aí o pessoal, por causa do Marco Aureli, há um membro da comunidade aí que se sentiu ofendido ontem aí, falou que era pra mim me retratar pra comunidade aí, então, como eu não gosto de encrenca né, eu só falei brincando gente, por favor, ontem o pessoal começou a zoar comigo lá, eu acho que nem sabia da brincadeira, daí o pessoal começou a zoar comigo lá por causa da minha poupança, minha poupancinha, meu cofrinho, os caras começaram a zoar e depois de noite eu falei assim, é que todo mundo que ficou zoando com o meu humilde cofrinho, vão tomar nos seus cursos, o cara não gostou não, ele ficou meio ofendido lá, diz que as regras da comunidade não permitem falar isso, tal, tal, então, peço desculpa aí pra todo mundo aí, é, eu acho que quem tava na brincadeira entendeu a brincadeira, né, não se sentiu ofendido, e acho que ele que nem participou da brincadeira se sentiu ofendido, mas, então, tô me retratando aí, não vão mais tomar nos seus cursos, pega os seus cursos de volta, e tá tudo certo, resolvido, um abraço aí, e tá retratado aí, sem comentários, um abraço, obrigado galera, tamo saindo aqui, rodovia do açúcar, rodovia, rodovia que diabética não pode andar, agora vou pegar ali, é, Tietê, Capivari, Saltinho, Itu, Itapeva, e bora pra casa, lá pra Ponta Grossa, um abraço.